Olá, meus amores, meus amores, meus amigos, meus amigos, tudo bem com vocês? Este é o Melhor do Camereço, graças a Deus. Hoje é dia de São Sebastião e aqui na comunidade de São Sebastião, em Bonjabim, está começando a missa aqui. Eu estou chegando aqui na quadra, eu nem sei qual lado que entra aqui. Vou olhar aqui, de onde que entra, se eu vou conseguir, é bom. Vou criar o lugar de entrar em Rio, acho que é por lá. Eu estou aqui na rita final. E aí, deve ter mais de cinco anos que eu venho. Como venho aqui, eu nem sei qual lado que entra, se tem um lugar. É mais quatro. Eu estou aqui na rita final, eu nem sei qual lado que entra, se eu vou conseguir, é bom. Eu estou aqui na rita final, eu nem sei qual lado que entra, se eu vou conseguir, é bom. Eu estou aqui na rita final, eu não sei qual lado que entra, se eu vou conseguir, é bom. Queridos irmãos, queridos irmãos, queridos irmãs, é de muita alegria que nós celebramos esta festa em honra à São Sebastião. menu de grana40 Capra, sabedoria de vorral e princípio da paz, que ele possa nos levar a estar com Jesus e a dar testemunho deste Jesus no dia a dia de nossa vida. Cantando, vamos invocar a Trindade Santa. Amém. 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 Então é gente, saiu um pouco aqui fora só para mostrar a vocês como é a paisagem aqui à noite e a cidade quase toda aqui da comunidade São Sebastião é a mais alta. Da paróquia, é meio escuro, não dá para ver não. Para quem não me conhece, meu nome é Evo, moro na cidade de Patinho, Minas Gerais, o canal Carrafa do Corado, o verso do meio ambiente, vou voltar para lá para terminar de assistir a missa. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, beijo!